Diretamente, varones, love, vai! Rapaziada, hip hop e reggae. E esse é quem? É o Vale Gás. Isso aí é bom também pra fazer um ar-comida. As vó gostam, né? As vó de fumar ligar. Tá ligado, né? Bolsa Família. É isso aí, tropa. Hip hop e reggae na V, rapaziada. Estão solteiros? Estão solteiros. Pode apresentar umas amigas? Da hora. Da hora? Legal? Quem que vocês gostaram aqui das amigas? Pelo amor de Deus, apresentado é mãe. Antes de falar quem gostou, primeiro tem que falar quem é solteiro e quem não é, né? Deixa eu te falar quem você pode gostar aqui. Quem você pode gostar aqui? Você pode gostar dessa aqui que tá sentada, a Belly, tá ligado? Essa aqui é a Belly. Você pode gostar da Esté. A Esté. Da Sabrina. E daquela lá também você pode gostar, mas tá suave. Aquela lá pode também. Aqui tá lá. Aquela lá é a Ana. Mas vem aqui as duas que tá perto, conhecer meus amigos, por favor. Calma aí, rapaziada. Vou botar uma mudada nessa cara de bunda. Aê! Sabrina! Ó, Bolsa Família e o Vale Gás. Sabrina e Esté aqui. Beijo no rosto, parceira. Isso aí! Uma cumprimentadinha nos nossos parceiros. Relaxa, ninguém vai pedir para beijar não, fique em paz. Fique de boa. Eu só quero que vocês escutem o talento dos caras. Vai rapaziada, mostra o que vocês sabem fazer de melhor. Não tem nada do beat? Não sabe Bota um beat aí Ah, não tem internet, né? A internet A internet Nunca que eu vou conseguir fazer isso Bota aí mesmo Esse daí não dá direito Isso autoral não, né? Vai dar? Vamos ver, acho que não dá nada Vem, vem Me cago de medo Da minha mulher Sou o pau mandado, faço tudo o que ela quer Lava até a calcinha Se ela mandar, me deixo bem limpinha Sem falar um ar Além de lavar roupa, ainda cuido da cozinha E o chicote trala se eu falar alguma coisinha Almoço e janta Tudo é eu que faço E se eu não fizer isso Que isso lasca meus pinhaços Faço tudo por ela E nada dela eu ganho E se vacilar Ainda apanho Ela manda, eu obedeço Aqui é assim Só falta ela botar Um acolheiro em mim Aqui quem manda é a mulher Eu não canto de galo Quando ela dá um grito No chazurei e me calo Pra deixar ela feliz É um sacrifício Vou morrer na taca Esse é o meu ofício Apanho todo dia Mas eu não largo ela Meu Deus eu tô casado Só pra cumprir tabela Apanho todo dia Mas eu não largo ela Meu Deus eu tô casado Só pra cumprir tabela Vivo satisfeito Mesmo apanhando O importante é tá casado Com a mulher que eu amo Às vezes ela me bate Por uma coisinha de nada Mas tô acostumado Com as cacetadas Não posso reclamar Senão o couro come Posso ser barbudo Mas sou macho Só no nome Me mato De trabalhar E de noite não ganho nada Enquanto o dia Amanhã É uma cacetada Eu entrei sabendo Que ia ser assim Prefiro levar a taca Do que viver sozinho O jeito dela amar É muito diferente É isso que me atrai E me deixar contente Apanho todo dia Mas eu não largo ela Meu Deus eu tô casado Só pra cumprir tabela Tá assustado essa briga? Meu Deus eu tô casado Só pra cumprir tabela 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 Vem aqui Vem aqui Rapunzel Vai manda 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 pra elas agora Põe elas duas aqui agora Levo o gaia todo dia Mas ainda sou conformado Prefiro levar a Shibu Que não tem a mulher do lado Já me perguntaram Se secou não dói Mas quando vejo Minha mulher é com outro Só fecho meus olhos Fijo que não vejo nada Não tô nem ligando Tô acostumado com as gaia Que tô levando Fijo que eu vou me separar Da minha mulher Ela pode namorar Com quem ela quiser Pode ser com meu amigo Pode ser com meu irmão Só quero que não chegue o dia Da separação Eu amo minha mulher Mas que tudo nessa vida Me botando Chifronão Ela é minha preferida Tô corno de nascença Esse é meu sobrenome Chifronão Ficou pra boi Ficou foi pra homem Levo chifronão Todo dia E nunca me canso Tem corno que é zangado Mas eu sou um corno manso Um cabra besta com uma eu No mundo não existe Levo o gaia pro cima de gaia E nunca fico triste Um cabra besta com uma eu No mundo não existe Levo o gaia pro cima de gaia E nunca fico triste E nunca E nunca E nunca fico triste A música do Pelome da Rapunzel Vai vai Pelome agora vai Tem outra tem outra Mais uma pra finalizar Pode ser de qualquer coisa Não precisa ser só de corno não O que você acha A música dele Fazer essas músicas aí Você revive a música mesmo Ou só fez a música Mas é tipo assim Uma coisa que nós criamos Ah tá Achei que você revivia a música É que vem Igual caju castanha Igual caju castanha Igual caju castanha Fala uma braba aí Canta uma braba pra nós Olha aquela caatinga lá Que estourou lá Tá estourado no Spotify A caatinga no Violenta Alguma coisa assim Como é que ela me dá Marieta dele é forte demais Vai, manda ela Vai, sai, sai da caatinga Dá caatinga Canta, canta Ó, eu dou cinquentão Se você segurar o tênis dele No nariz por um minuto É Suicídio Isso é suicídio Mostra na hora Quantos? Cem reais Não, mais quantos minutos? Um minuto No cronólico Ficar com o tênis aqui Respirando Esse é real, né, amiga? Nossa, o Devan não pode falar da outra, hein? Vai, 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 manda, moleques Vai Manda da caatinga Manda da caatinga Deixa eu ver, deixa eu ver Vai, 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 manda, moleques Puxa doido Tô levando Vai, manda, moleques Vai! Vamos lá É que bateu Não tô tomando poxa Só uma pura carniça Deve ser efeito Daquela linguiça Que eu comi ontem à noite Com feijões e misturado A bicha me enfermou Agora eu tô aqui destemperado Caatinga, viada porra, acabou com a minha cueca Quando eu solto um, todo mundo fala e vem merda Meu caso não tá bom, agora é meu fim Nenhum dos meus cachorros quer chegar perto de mim Soltei o rasteiro No meio do povo, todo mundo apaventa O Caatinga, viada de ovo Uma bomba estourou, bem na hora do almoço A borrou para onde comer E me chamou de ceboso Todo mundo correu, o negócio ficou sério Mas o boga é meu e eu peido aonde eu quero O pessoal besta ainda disse que não aguenta Eu peido é na mão E boto na minha venta Eu peido é na mão E boto na minha venta E boto, e boto E boto na minha venta E boto, e boto E boto na minha venta E boto Cheira meu peido, Gabriel Filato, filato na minha venta Filato, filato na minha venta Filato é na mão Ó, você ganhou um fã clube Vambora rapaziada, é o Vale Gás Vale Gás E o Bolsa Família Apresenta Diretamente Barone Love Fuck Fofo Olha quem chegou Tomando de assalto Filho e nós louco